Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento, Colégio Meta, compromisso com a educação, acesse colegiometa.com Cavifer, aço, ferragem e cimento em Indaiatuba, acesse cavifer.com.br e Copper Lines, conectados tudo é possível, acesse copaair.com O programa por aí de hoje está imperdível, no nosso roteiro de viagem você vai conhecer a Ilha de Barbados, tem também a comemoração dos 21 anos do Colégio Meta. Saúde e bem-estar com o Dr. Leonardo Moreira e para finalizar o melhor da moto velocidade no Por Aí com J. Cachorrão, se liga que o Por Aí está no ar. Saúde e bem-estar Entre muitas ilhas paradisíacas do Caribe, o nosso quadro de viagem da semana te leva hoje para Barbados. A ilha mais oriental da região é a porta de entrada para o Caribe. A história e a cultura de Barbados tiveram influências diferentes da maioria das outras ilhas caribenhas, porque foi uma colônia inglesa por mais de três séculos. Aqui eles falam inglês, dirigem do lado direito, são extremamente educados e cultivam costumes do velho mundo. Com o clima tropical e praias paradisíacas Barbados, tornou-se um dos melhores destinos de viagem do mundo. Eu estou aqui com a Vicky, diretora de turismo aqui de Barbados, que está recebendo a equipe do Programa Por Aí, fez esse convite tão agradável para a nossa equipe. E a gente vai poder mostrar um pouquinho de Barbados para o pessoal que está ligado no Programa Por Aí, né Vicky? Eu gostaria de agradecer vocês por virem a Barbados, meu adorável país. Eu tenho que dizer primeiramente que Barbados foi descoberto pelos portugueses quando eles estavam a caminho para descobrir o Brasil. Então temos uma conexão de 500 anos. Atualmente recebemos muitos portugueses e também brasileiros. Aqui na ilha temos a capital bridital e várias atrações. A área litorânea é paradisíaca. Temos a Harrison Cave, que é uma caverna muito bonita e aberta à visitação. Temos também shopping centers, enfim, aqui tem atrações para todas as idades e gostos. Bom, Vicky, a partir de agora a gente vai mostrar um pouquinho, um pedacinho do paraíso aqui no Caribe, porque nós estamos em Barbados. Muito obrigada por virem ao nosso país. Eu gostaria de convidar os brasileiros para conhecer Barbados. Praias lindíssimas, clima perfeito o ano todo, vários restaurantes, vida noturna agitada, natureza, festivais, carnaval, surf, mergulho, enfim. Sim, eu gostaria de dar as boas-vindas e dizer muito obrigada. Muito obrigada. O passeio começa pela costa oeste de Barbados. O mar azul é convidativo para atividades aquáticas. Os passeios de catamarã são muito populares na ilha e começam logo pela manhã. Logo após embarcarmos, David, que é o responsável pela embarcação, nos fala sobre o passeio. Programa por aí aqui em Barbados, essa ilha paradisíaca. E hoje um passeio para lá de especial com a embarcação Tiami, uma embarcação tradicional aqui que faz passeios inesquecíveis. O David está recebendo a equipe do programa por aí e vai falar um pouquinho dessa aventura de hoje, né David? A Tiami Catamarã é uma companhia que existe há 20 anos em Barbados. O nome sempre foi associado com o que há de melhor em cruzeiro costeiro da ilha. Operamos cinco embarcações e somos a maior empresa de cruzeiros da região. Nossa equipe é treinada e preparada para receber os turistas com toda a segurança. O nosso diferencial é que oferecemos um almoço no barco durante o passeio, além das paradas em lugares paradisíacos para desfrutar da natureza. O barco faz uma parada para um mergulho com snorkel. Podemos ver o naufrágio e a vida marinha que é rica em corais. Esse foi apenas um tiragosto, porque o melhor ainda está por vir. Um pouco mais adiante, avistamos resortes e casarões construídos à beira-mar. É o caminho para a nossa próxima parada. E chega o momento mais esperado do passeio, o mergulho com as tartarugas marinhas. São basicamente duas espécies de tartarugas que podem ser observadas. O que mais impressiona é que elas são dóceis e gostam de interagir. Podemos fazer a mesma trajetória delas e ainda acariciar o seu casco. É indescritível. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta.com Cavifer Aço, ferragem e cimento em Indaiatuba Acesse cavifer.com.br E Copper Lines Conectados? Tudo é possível. Acesse copaair.com O armazém do malte em Salto, desde 2010, é distribuidor da cervejaria Burgmann para as cidades de Indaiatuba e Tu e Salto. Especializado em chopp delivery, oferece sete tipos diferentes para os amantes da cerveja artesanal. Degustar o nosso chopp 100% puro malte, acompanhado de porções diferenciadas, é uma delícia. É toda sexta-feira. Fuja do tradicional. Venha para o artesanal. Este produto é destinado a adultos. Espaço de eventos Jungleland, sua festa na floresta. Leão, girafa, elefantes e árvores gigantes farão seus convidados se sentirem na selva. A diversão das crianças é garantida nesse mundo cheio de brincadeiras, como o castelo da princesa, a casa do bombeiro, caça ao tesouro, espaço de desenho e vários outros ambientes e atrações. As crianças se tornam chefes na fábrica de cupcakes. Nosso espaço conta com um cardápio refinado, segurança, fácil localização e estacionamento para 80 carros. Venha nos visitar. Faça sua reserva. Espaço de eventos Jungleland, sua festa na floresta. Quer comer uma carne assada? Realmente muito saborosa? Olha isso daqui. Está bonito, não está? Mas o sabor é muito melhor. Olha esse pernil apururuca. Hum, vai girar água na boca. Hum, que delícia. Ele derrete na boca. Olha essa costela. O sabor é maravilhoso. Agora vamos mostrar o cupim. Mostrar não. Vamos provar. Hum, está uma delícia. Aqui tem muito mais. O coelho na brasa é diferente. É delicioso. Colégio Meta. Mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio e também do pré-vestibular. É parceiro do Ético Sistema de Ensino, da Editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life. Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho. Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Pizzaria Esquinão Forno a Lenha. São mais de 50 tipos de pizzas, com sabor e qualidade irresistíveis. Além disso, você saboreia no Esquinão as deliciosas batatas recheadas e as mais variadas porções. Aperta todos os dias, de segunda a segunda. E na entrega, aceita cartão a domicílio. Rodízio toda quinta-feira, com pizzas salgadas e doces. Esquinão Forno a Lenha. Disque a entrega. 19-381-6-5008 ou 19-3875-7916. Voltamos a apresentar. Programa Por Aí. Diferente de outras ilhas do Caribe, Barbados é a única da região composta basicamente de corais, ao invés de ser de origem vulcânica ou de movimentos de placas tectônicas. A trilha do ecoturismo Harrison Cave é um dos pontos imperdíveis aqui em Barbados. E agora a gente vai conhecer essa caverna do século XVIII, o Peter, que vai acompanhar a gente nesse passeio, né, Peter? Sim, sejam bem-vindos, meus amigos. Quero que conheçam nossa linda Harrison Cave, em Barbados. Dentro da caverna tem água corrente, lindas estalactites, áreas incríveis. Nós recebemos turistas do mundo todo. Para conhecer a caverna, você desce 60 metros. É um dos lugares mais bonitos de Barbados. Venham conhecer. O visitante entra no trenzinho, acompanhado por um guia. Logo no início, o mais emocionante são os ambientes. Córregos borbulhando, quedas d'água, cascatas e piscinas. As luzes brilham e a água pinga do teto. Em várias áreas, as estalactites já se juntaram às estalagmites, formando colunas espetaculares. O trenzinho para em alguns pontos para que possamos olhar melhor. Bom, essa aqui é a primeira parada da Harrison Cave. A gente pode observar várias estalactites, estalagmites. E ali, aquela água correndo, é uma água potável que sai daqui e vai direto para o mar. Harrison Cave foi descoberta no início do século XVIII por um dos senhores de terra da ilha. A caverna é considerada um dos pontos mais belos do planeta. Embora formada ao longo de centenas de milhares de anos, a caverna só está acessível ao público desde 1981. O primeiro registro de Harrison Cave é de 1796, mas permaneceu intocada até 1970. O trabalho para o desenvolvimento da caverna começou em 1974. Foi necessária a aplicação da ciência, da arte e da tecnologia. Os túneis foram escavados e a área da caverna meticulosamente pesquisada para os planos de drenagem da água e iluminação. Os jogos de luzes e sombras deixam tudo mais bonito. As estalactites e as estalagmites são diferentes e úmidas num contínuo processo de transformação. Os corredores são tão amplos e algumas partes do teto são tão altas que nem parece real. E o nosso dia só está começando. Pegamos a estrada até o Mojo's Bar e Restaurante para o nosso almoço. Aqui no Mojo's nós oferecemos hambúrgueres, carnes, macarrão e nós também fazemos pratos tradicionais como peixe. Nós temos muitos coquetéis. Nossos bartenders basicamente criam qualquer tipo de coquetel. Nós temos um ótimo serviço. Assim que você entra já tem alguém para lhe atender. Nós recebemos muitos turistas. Mesmo assim nós também recebemos as pessoas daqui. Quando a temporada de turismo acaba. Temos muitos clientes. Esse sanduíche que você está prestes a comer é feito de hambúrguer. E vem com alface, tomate, também com alho caramelizado, molho de tomate, cebola, bacon, cogumelo e queijo. Barry, recebendo a equipe do programa Por Aí, hoje para um dia para lá de especial. Dá só uma olhada no mar, já está agitado. E a gente vai aprender um pouquinho do surf. Sim, o surf é a grande atração aqui de Barbados. Especialmente na costa leste. Nós temos boas ondas. É o paraíso do surf. Eu adoraria convidar a todos. Venham para cá e reservem um tempo para o surf. Mas para aquelas pessoas que querem conhecer o destino e que querem se aventurar um pouquinho no esporte, tem para todos os gostos, inclusive para a iniciante, né? Sim, absolutamente. Eu penso que as ondas aqui de Barbados são ondas de primeira. Nós estamos no sul. Aqui é o lugar ideal para aquelas pessoas que vêm a primeira vez e querem aprender o esporte. A praia é muito boa para se aprender. É uma grande oportunidade para conhecer Barbados, desfrutar do sol e do surf. E como vai ser? Você vai me dar as instruções, aquelas pessoas que querem fazer pela primeira vez. Você vai me passar todas as instruções e a gente já vai testar pela primeira vez no mar, no mar agitado. Nós damos 15 minutos de instrução. Se é a sua primeira vez no surf. Nós ensinamos a técnica de uma maneira fácil e sempre que necessário repetimos. Tudo o que você aprendeu na areia, você vai colocar em prática na água. Você tenta se lembrar e pega a onda. As ondas aqui são perfeitas para aprender. Nossos instrutores são profissionais e estão aptos para ensinar. Eles sabem o que fazem. E realmente é um bom time. Espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou ter que criar coragem, né? E partir para a água. Vamos lá? Falando parece fácil, mas na prática é bem diferente, principalmente quando se é iniciante. 15 a 20 minutos de instrução e direto para o mar. Mesmo sabendo as técnicas, o difícil é encontrar equilíbrio para ficar em pé na prancha. Tem sempre aqueles que tem mais facilidade. Mas já não foi o meu caso. Barry não deixa ninguém desistir. E não é que deu certo. E é para ficar com aquele gostinho de quero mais. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a Educação Acesse ColégioMeta Com Cavifer Aço, ferragem e cimento em Indaiatuba Acesse Cavifer Com.br E Copa Air Lines Conectados, tudo é possível Acesse CopaAir Com Você vai construir ou reformar? Então venha para a Vida Luz Materiais de Construção. São 22 anos de tradição em Indaiatuba. Pisos, revestimentos, tintas, hidráulica e elétrica. Tudo o que você precisa, do básico ao acabamento. Na Vida Luz, profissionais treinados e qualificados para melhor atender você. Frota com veículos novos que entregam em toda a região e frete grátis até 50 quilômetros. Financiamos no cheque ou no cartão em 10 vezes sem juros. Faça-nos uma visita. Duas lojas em Indaiatuba e uma em Salto. Vida Luz, aqui a gente negocia. Vida Luz, aqui a gente negocia. Caprese, sabor e qualidade na realidade. Você conhece o cartório de registro de imóveis e anexos de Indaiatuba? Agora em um novo endereço, no Parque Mall, com toda a comodidade que só um shopping pode proporcionar. Visando um melhor atendimento e maior qualidade nos serviços, o cartório encontra-se em um espaço mais amplo, com um maior número de colaboradores, proporcionando desta forma toda a rapidez que você deseja. O novo espaço conta com uma recepção moderna, sala de reuniões e equipamentos de última geração. O seu imóvel já está registrado? O cartório de registro de imóveis está pronto para registrar todos os documentos relativos ao seu imóvel. Escritura de compra e venda, contratos particulares, regularização da sua construção, bem como todas as alterações que o seu imóvel pode sofrer. O compromisso é garantir com eficiência, segurança, agilidade e bom atendimento o direito à propriedade nos termos da lei, proporcionando a publicidade necessária para terceiros e assegurando, antes de tudo, a dignidade e o bem-estar da pessoa humana. Cartório de registro de imóveis. Quem não registra, não é dono. E Gargóal Andrade E Guaral Content Estima Voltamos a apresentar Programa Por Aí A gente está aqui com o professor Luiz Carlos Comemorando 21 anos de Colégio Meta Podemos dizer que o Colégio Meta chegou a sua maioridade, então Hoje nós estamos fazendo essa comemoração com muito orgulho Hoje eu já fiquei muito emocionado lá em cima E muito trabalho, sucesso, trabalho E volto a dizer, a simplicidade é a regra da casa Então você vê hoje, meus colaboradores estão aqui Todos aqui blindando essa noite maravilhosa E é por aí, nós estamos muito felizes por essa maturidade que estamos adquirindo Verdade, com duas unidades, com projetos cada vez mais engajados A gente vê o brilho do olhar das pessoas que trabalham aqui Ainda mais tratando de ensino pago, alguma coisa de mercadoria Aquela coisa mercadológica Aqui no Colégio Meta é diferente É totalmente diferente Eu costumo dizer o seguinte Vender um processo, vender um programa de ensino Não é fácil, porque o pai não leva para casa Ele não vai degustar isso Mas nós temos que vender, fazer o trabalho depois E o que acontece no Colégio? Eu costumo dizer que as coisas vêm de dentro para fora E o Colégio hoje é o que nós estamos vendo aqui Nós temos essa sintonia aqui dentro O pai quando vem visitar o Colégio percebe isso E nós procuramos fazer o melhor possível Procuramos atendê-los da melhor maneira possível O grande sucesso, no caso do negócio, colégio É a rematrícula E a gente tem quanto de rematrícula aqui? Nós começaremos na segunda-feira a rematrícula do Colégio Então hoje nós estamos assim, comemorando o aniversário E ao mesmo tempo lançando o programa de rematrícula Já mandamos os comunicados aos pais Nós teremos nos próximos 15 dias Rematrícula dos nossos alunos A partir do início de outubro nós vamos abrir matrícula para alunos novos E por incrível que pareça, nós já temos uma grande lista de reservas nas duas unidades A minha demanda é grande Então hoje estamos assim, brigando por vagas, brigando por períodos Então está aí a dica Aproveitando então os 21 anos do Colégio Meta Se você quer que seu filho, sua filha faça parte dessa história É a hora Exatamente Porque nós garanto que em dezembro não teremos mais vagas Então quanto mais rápido vocês vierem, com certeza vocês serão atendidos E se faltar vagas, peço já antecipadamente desculpas Porque o ano passado, esse ano, em fevereiro nós tivemos muitos alunos que ficaram sem vagas E vieram, mas por quê? Porque graças a Deus o colégio está muito bem procurado Eu gostaria de agradecer, por exemplo, o pessoal das cidades vizinhas Itupeva, Montemor, Campinas Principalmente Itupeva, que eu estou recebendo muitos alunos de Itupeva na unidade 2 Então eu gostaria de agradecer aqueles pais Que além de confiar seus filhos em nossas mãos Estão indicando Então por incrível que pareça Hoje os pais estão pedindo para que nós montamos uma terceira unidade lá em Itupeva É um estudo que nós estamos fazendo Então quem sabe, para um futuro, nós estamos chegando lá em Itupeva Obrigado professor, parabéns E a gente se vê... Por aí Aqui ao meu lado o professor Gabriel Pericê Ele que foi palestrante nessa festa importante São os 21 anos do Colégio Meta Queria saber como pintou esse convite do professor Luiz Carlos Para você chegar de Porto Alegre até aqui Isso, o professor Luiz está em contato e trabalha Tem uma parceria com o sistema ético de ensino E foi por essa parceria que eu acabei me aproximando também do Colégio Meta Porque eu sou o autor da Saraiva Tenho livros pela Saraiva E também tenho trabalhado com o sistema ético É uma grande alegria participar da festa do Colégio Meta E aí você teve uma palestra específica para os 21 anos, né? Foi me proposto um tema muito interessante Para falar sobre o futuro A educação e a cidadania Como essas três realidades Como esses três conceitos São importantes na formação dos jovens Das crianças aqui do Colégio Eu estou muito contente de participar da festa E esperando que esses 21 anos se reproduzam, né? Em novas conquistas, novas realizações Mas eu pensaria o seguinte Isso serve para todos nós Uma boa escola é uma escola Não só uma escola que faz passar É uma escola que faz pensar E eu percebi que aqui no Colégio Graças ao professor Luiz e aos seus colaboradores Aqui as pessoas estão preocupadas em refletir Em ser verdadeiramente cidadãos E por aqui o Magalhães Que é do Sistema Ético Parceiro aí do Colégio Meta E eu queria que você nos contasse Qual o papel do Sistema Ético No sucesso do Colégio Meta Nesses 21 anos Edu, é com grande satisfação Que a gente fala a respeito do Colégio Meta E é muito fácil, né? Porque existe uma política pedagógica Do Colégio muito importante E veio bem ao encontro Daquilo que nós entendemos como educação E o Colégio Meta Ele consegue aliar a questão de bons profissionais Um corpo docente qualificadíssimo E com uma proposta pedagógica muito importante Aquela coisa da formação do cidadão Não simplesmente criar um aluno Para ser mais competitivo Nesse mundo capitalista que nós vivemos Mas sim um aluno que consiga enxergar Vislumbrar um país melhor Tenho certeza que o Colégio Meta Hoje ele está formando os novos líderes do amanhã Eu estou aqui com a Carol Nesses 21 anos do Colégio Meta E acho que você não acompanhou esses 21 anos Acompanhou? Acompanhei Acompanhei sim Quando meu pai comprou o Colégio Meta Eu tinha apenas 4 anos de idade Estou aí acompanhando toda a trajetória do Colégio Meta O que significa esses 21 anos? O que vem por aí? Olha, eu acredito que esses 21 anos Eles foram construídos com muito amor e carinho E a base de tudo isso é a base da nossa família Se nós não fôssemos essa família reunida, unida E mais do que isso, um ajudasse o outro Eu acredito que nós não teríamos conseguido nada E nessa retrospectiva dos 21 anos, rolou um vídeo muito bem-humorado Você tem muito a ver com isso, né? Sim, na verdade a ideia foi de uma colaboradora do Colégio Mas no momento em que ela me disse Comentou de a gente montar esse vídeo Eu topei na hora com ela E falei que com certeza a gente tinha que fazer isso E eu percebi que era um grande desafio pra gente Eu pessoalmente corri atrás de várias pessoas Que eu tinha certeza que iriam fazer a diferença no vídeo E eu consegui fazer como meu pai chorasse Quando ele viu pessoas que marcaram muito A história do Colégio Meta nesses 21 anos E nesses 21 anos de Colégio Meta Não podia faltar a Fabiola Que é parte integrante da família A Helena E o professor Renato também Fabiola, há quantos anos você está no Colégio Meta? Há 11 anos, Edu Eu entrei aqui em 2004 como professora E há 3 anos eu estou como coordenadora Fico muito feliz de estar aqui hoje Sou suspeita a falar dessa família Tenho as meninas assim como minhas irmãs O professor Luiz Carlos, a tia Piuça Vivi muitas coisas aqui dentro Então fico muito feliz de estar participando Eles merecem tudo de melhor Com certeza Renato, professor Renato Quanto tempo você está aqui no Colégio? Igual a Fabiola, há 11 anos também 11 anos também? 11 anos também 11 anos Entramos juntos eu e a Fabiola Dei aula inclusive pra Helena Dei aula para a Carol E hoje eu estou aí fazendo parte dessa grande família Há 21 anos já de Colégio Meta Legal Helena A Helena resolveu falar hoje Porque ela não é muito de falar Igual a Carol Mas hoje é uma coisa especial 21 anos São 21 anos de muita história Cada momento vivido aqui dentro Com certeza ficou E estamos prontos para viver mais 21 Mais 21 e mais 21 É nossa paixão, né? A gente cresceu aqui E vamos ficar aqui pra sempre Não tem como fugir daqui Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta.com O Zarif Urban Spa É um spa urbano No centro de Indaiatuba Um espaço que proporciona Relaxamento e tranquilidade Num ambiente requentado e aconchegante As sessões são personalizadas Para que cada cliente se sinta especial Pensamos em cada detalhe Para que o momento seja só seu Temos várias opções De tratamentos corporais e faciais A Zarif Massagem Foi criada pelo espaço Para trabalhar os pontos de tensão Promovendo relaxamento e bem-estar Além de outras opções Como pedras quentes Shiatsu Modeladora Acupuntura Banhos cromoterápicos E muito mais Seja em uma sessão Ou num spa day Venha desfrutar dos nossos serviços Os profissionais São capacitados Para realizar o melhor atendimento Com elegância e qualidade Cuide do seu corpo e da sua alma Zarif Urban Spa Permita-se A Cavifer Líder em Indaiatuba Na venda de aço Para construção civil Trabalha com material de qualidade Seguindo rigorosamente As normas brasileiras Oferecemos serviços de ferragem armada Onde o seu projeto É analisado minuciosamente Por profissionais especializados Com equipe bem treinada Montamos armaduras para sua obra Na medida certa E seguindo rigorosamente As indicações do projeto A Cavifer tem uma estrutura Para atender desde pequenas obras Até grandes empreendimentos Também trabalhamos com materiais Para instalações hidráulicas E somos representantes Da Manco em Indaiatuba Cavifer Preço Qualidade Compromisso Com o cliente Vai construir ou reformar? A Poste Padrão Rangel Tem o poste que você precisa Trabalhamos com todos os modelos De postes residenciais Comerciais E industriais E acompanhamos todo o processo De ligação junto a CPFL Venha conferir E faça um orçamento Será um prazer atendê-lo Poste Padrão Rangel A sua casa do Poste Padrão Presente nas melhores obras Em Indaiatuba Telefone 3935 1590 Avenida Ário Barnabé 560 No Jardim Morada do Sol Cliente Cato Agora você tem dois dias Para aproveitar as ofertas Do nosso super sacolão As terças e quartas-feiras Com os melhores produtos Direto da horta ou do pomar Para a mesa da sua casa Batata, tomate, repolho, banana, maçã, laranja E muito mais Para você fazer a feira Com muito mais qualidade e economia E todo final de semana O nosso cadernão de ofertas Com preços imbatíveis Nos setores de açougue Rotisserie Padaria E mercearia Para clientes cadastrados Aceitamos cheque Para 45 dias sem juros A entrega é grátis Na Dom Brejas Ligue para o Dom 19-3291-4752 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Olá, sou o Dr. Leonardo Moreira E estamos no quadro Saúde e Bem-Estar Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre a tecnologia na cirurgia bucomaxilofacial Classicamente a cirurgia ortognática Ela é feita tomando as medidas do paciente De que forma? Através de raio-x E através de moldes Igual o molde que o seu dentista faz de você A partir desse molde A gente faz uma plaquinha de resina Essa plaquinha de resina vai ser esterilizada E vai ser levada para a cirurgia Para que? Quando a gente for avançar Ou diminuir a sua mandíbula Esse encaixe dental Que vai ser a nossa referência Durante a cirurgia Com o avanço da tecnologia Através de inovações em software Nós temos o mesmo resultado Com uma precisão muito maior Com esses softwares Nós conseguimos instalar a tomografia em três dimensões do paciente E reconstruir o seu rosto inteiro dentro do computador Com isso Nós conseguimos fazer qualquer movimento cirúrgico Em todas as bases ósseas desse paciente Tendo precisão Não machucando o paciente E conseguindo um resultado final extremamente adequado Uma outra ajuda que a gente tem dentro da cirurgia Na parte tecnológica São os endoscópios O endoscópio nada mais é Que uma câmera que a gente está colocando dentro do paciente Para poder enxergar onde a gente vai fazer a osteotomia O corte ósseo No modo tradicional A gente tem que descolar o paciente inteiro Tirar toda a parte de tecido sobre o osso Para poder fazer o corte Com essa nova forma A gente faz um pequeno descolamento Coloca a nossa câmera lá dentro E consegue fazer o corte com o mínimo de incisão Durante aquela tomada de dimensão do paciente Nosso software Nós temos várias medidas e vários pontos fixos Que nós usamos de baliza durante a nossa cirurgia Lá dentro do campo cirúrgico Nós vamos comparar essas dimensões Com vários pontos que a gente vai marcando no rosto do paciente Que são chamados de pins Esses pontos são colocados no scanner E nós vamos comparando nosso software Com o nosso momento cirúrgico Então a precisão que nós temos no software Nós podemos transferir diretamente para o nosso paciente Com os avanços tecnológicos Nós conseguimos diminuir o tempo cirúrgico E aumentar a qualidade do procedimento Com isso só quem tem é o paciente Que tem uma recuperação muito mais rápida E de melhor qualidade também Espero ter esclarecido para vocês Um pouquinho da tecnologia dentro da nossa especialidade Qualquer dúvida estou à disposição E até semana que vem Até lá Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse ColégioMeta.com Cavifer Aço, ferragem e cimento em Indaiatuba Acesse Cavifer.com.br E Copper Lines Conectados Tudo é possível Acesse CopaAir.com Marquinhos Tintas Com uma experiência de mais de 25 anos Trabalha com toda a linha imobiliária Souvenil Industrial Advencer E Automotiva Souvenil Metalatex Clasurite Vitronote Charvin Williams Color Jeans Spray Atlas Tinta E acessórios para pinturas com tecnologia e qualidade Profissionais treinados e capacitados Para melhor atendê-lo Com frota própria Garantindo uma entrega ágil Em toda a região Com três lojas Sendo duas Em Indaiatuba Avenida Conceição 1198 Telefone 3875 4645 Avenida Fado Roberto Banabé 5136 Avenida do Parque Ecológico Em frente à Feira do Automóvel E na Avenida Francisco Ernesto Fávaro Número 1 No Rancho Grande Em Itu Com estacionamento para clientes E pagamento facilitado Em até Dez vezes sem juros No cartão Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Assina a luz Atuando no ramo de materiais elétricos e iluminação Oferece produtos de qualidade Com garantia comprovada pelos fabricantes Iluminação pública Industrial Decorativas Projetores Postes de todos os tipos Que atendem as normas técnicas E suas alterações Além de um estoque flexível E pontualidade nas entregas Pelo menor custo-benefício Quer economizar energia? Na Sinaluz Você também encontra as novidades Em lâmpadas de LED Então Não perca tempo Sinaluz Juntos nessa mesma energia O melhor almoço com churrasco Self-service da cidade É aqui Você que sabe Restaurante e lanchonete Todas as noites Oferecemos mais de 20 tipos de espetinhos Bovinos Suínos Avinos E especiais Tudo preparado artesanalmente Além das nossas porções Aperitivos E um festival de cremes E caldos De dar água na boca Tudo isso Num ambiente super agradável E com atendimento de primeira Você que sabe Tenho certeza Que você vai gostar Venha saborear O SAI está em ação Para garantir um abastecimento de qualidade Para a nossa cidade A barragem do Rio Capivari Mirim É uma mega obra Que vai reservar 1 bilhão e 300 milhões de litros E garantir a captação de água Durante todo o ano E não para por aí Construção de novos reservatórios Combate ao desperdício E programas de educação ambiental São constantes É a prefeitura E o SAI Garantindo água Para o futuro de Indaiatuba Voltamos a apresentar Programa Por Aí Fala galera Mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão É sempre uma alegria Uma felicidade de levar para vocês Tudo sobre a moto velocidade E agora do Brasil Porque a gente vai falar hoje Sobre uma etapa incrível Que aconteceu no Nordeste Foi em Caruaru É a primeira vez que Um grande evento Leva uma prova Lá para Caruaru Caruaru Fica no estado de Pernambuco Perto de Recife 200 quilômetros de Recife Cachorrão estava lá Esse final de semana agora Junto com Diego Falsino Marco Teixeira E toda a equipe Honda Junto Estavam todos os pilotos da categoria CB 500R E também da Junior Cup Mais de 40 pilotos Ali disputando Aciadamente a posição Sua posição no pódio Na Junior Cup É um total de 15 E na CB R500 Mais uns 20 Galera foi muito legal E emocionante A primeira vez no Nordeste Aquele calor tremendo Uma pista que ninguém conhecia A pista de Caruaru Por sinal Uma pista muito técnica E divertida Curvas travadas E você via esses meninos Entrar Meu Dava gosto de assistir A casa estava cheia Aqui Bancada todas lotadas Um público em massa Lá Comparecendo E esse público Teve direito A corrida da Junior Cup Desafio da forceação Muita empinada Muito willy Muita técnica Dos nossos amigos A forceação do dentinho O pessoal A galera dele lá Mandando bem demais Levando a plateia Ao delírio Muitas vezes E depois Para encerrar A corrida da CBR 500 Meu Essa corridinha das 500 Foi muito emocionante E divertida Para vocês terem uma ideia A pista de Caruaru Gira em torno de Um minuto e quarenta Um minuto e trinta e nove Foi mais ou menos Esse o tempo Que a 500 virou E o cachorrão Imagina Se ele tivesse caminho lá Ia estar virando Em torno de um E vinte e oito Um e vinte e nove E dessa vez O cachorrão não foi O cachorrão foi para Acompanhar esses meninos Da Junior Cup E também A garotada da 500 Ficou morrendo de vontade Ali o pódio Se definiu Nas 500 cilindradas Com o Lucas Dezeron Em primeiro Leonardo Tamburro Em segundo Jean Antônio Em terceiro E Renzo Teve um probleminha Com a tua moto Após uma relargada Ele teve que relargar Dos boxes Aí complicou A corrida dele Mas ele acabou Na quarta posição ainda E na Junior Cup Meu Molecadinha Acelerando demais O pódio da Junior Cup Se definiu Dessa seguinte forma Gabriel Favino Em primeiro Rafael Fernandes Em segundo E Nicolas Senedese Em terceiro Meu Mas esse final de semana Foi muito maravilhoso Também Porque demonstrou A evolução Da moto velocidade No Brasil Aqueles garotinhos Que andavam Que andavam De bicicleta Aqueles garotinhos Que nunca tiveram Contato com uma moto Passaram Através da Junior Cup Andar de moto Aprenderam A engatar Suas marchas E acelerar Esse final de semana Foi prova disso Que esses meninos Estão muito bem Caminhados Estão Estão crescendo Muito o nível Da moto velocidade No Brasil Graças a esses projetos De base É isso que eu falo Galera Vamos investir Na criançada Que logo logo A gente vai ter Uns futuros campeões Aqui no Brasil O cachorro ficou Muito feliz também De estar presente Nesse evento Porque ele conseguiu Passar um pouco Da sua experiência Para essa garotada Conseguiu também De uma forma Se sentir Muito à vontade Lá no Nordeste Em Pernambuco Em Caruaru Porque é uma cidade Tão afastada Mas hoje Com as redes sociais As coisas Ficam muito próximas Tanto que o pessoal Conhecia o cachorrão Lá Falar Cachorrão Assista os seus vídeos Cachorrão Parabéns pela sua trajetória Cachorrão Você está mandando Bem demais Isso ficava muito legal O pessoal vinha Tirar foto com a gente E aí a gente Começa a entender O quanto esse Brasil É gigante O quanto esse Brasil É maravilhoso E o quanto a gente Pode influenciar Na vida das pessoas Tinha pessoas Que vinham me abraçar E falavam tremendo Falavam Cachorrão Que legal que você Veio para cá Volte mais vezes Venha aqui acelerar No autódromo em Caruaru Isso nos traz muito prazer E a gente vê O reconhecimento Do nosso trabalho Inclusive a ida do cachorrão Para Caruaru Também foi para apresentar A nova moto Que essa garotada Da Junior Cup Vai correr A CG 160 E com uma carenagem nova Com a pintura Idêntica Da equipe oficial Idêntica à moto Do cachorrão Do Marco Do Diego Uma pintura Que ficou muito show E a garotada Estava toda empolgada Porque eles não conheciam Esse novo projeto De pintura Nem essa nova moto Que é uma surpresa A uma CG 160 Que logo logo Vai estar nas concessionárias Galera Espero ter falado Um pouco de Caruaru Para vocês Dessa etapa especial Do Superbike Brasil Que foi 10 É isso aí Compartilhando os vídeos Do cachorrão Torcendo para o cachorrão E logo logo Tem mais novidades Para vocês Vai, 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 vai Espero que vocês Tenham gostado Do programa de hoje Semana que vem Estamos de volta Com muito mais Um beijo a todos Fiquem com Deus E você já sabe A gente se vê por aí Chegamos ao final De mais um programa Por aí Mas fique esperto O programa Por aí Continua 24 horas Na internet Acesse Programaporaí.com.br E a gente se vê por aí E a gente se vê por aí E 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 aí